Música 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 Ah, então tá de Buenas Tá de Buenas na Alagoena Ô véi, essa musiquinha é muito chata Puta merda É que tu não joga Tu não joga Falta 4 pessoas Falta 5 pra jogar amanhã Rua Caralho, véi E a 200 nebos ali Como é que faz pra cair? Vai cair aonde? Pera, ali ó No azul claro No azul claro Não, ali não, isso eu não caio não pra mim Tô fudido não Caralho, viado, quanto cara Véi, já tem aqui nesse avião Porra Caralho Mãe, eu tô no gás Eu tô no gás Eu tô no gás Vamos cair aonde, caralho No prédio Não, pô, jamais Eu não consigo ver quem eu sou, cara Eu não sei quem sou não, viado, na boa Eu também Eu já tô com arma, né Caralho, como é que vocês já tão no chão É o gênio É o gênio, que esse cara é o gênio Esse cara é o gênio, véi Me manda o like Que merda Velho, eu tô muito largado nesse jogo, véi Calma aqui do caralho Eu caí sozinho aqui, véi Igual um desgraçado, véi Na beirinha do gás O que é que eu faço, véi? Achei um cara Não pega, véi Não pega, véi Que merda, véi Dei tiro no cara, não pega, véi De novo eu tô caindo, véi Eu só tô caindo Agora caí com a Sky, hein, viado Porra, negro não Afrodescendente Que porra, véi O cara já... Ai O cara... Olha, quem é que tá morrendo aí? Véi, esse jogo tá muito lagado pra mim, pô Você não tem noção Aqui não tá, sussa não, véi Eu vou pegar o loot, sussa É lootinho, safado Ah, não é pra ficar dentro do prédio, véi? Desgraçado Não Isso é uma DM, véi Ganhar o jogo e tem... Tem como ganhar o jogo, hein? Alguém me levanta aqui Alguém me levanta Morri Seu demônio, me salve Eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você E agora? Não tô vendo ninguém Tô vendo um cara Tô vendo um cara Tô vendo um cara Eu vou cair em cima do Nex Caiu, caiu Caiu Ah, matei o cara sem querer, viado Ai, 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 todo mundo nas costas Socorro, socorro O cara não vem com coisa não, é, véi? Olha essa mira horrível, cara. Tem um cara ali em cima do prédio, véi. Ah, véi, vamos buscar os caras, véi. Pra te fazer foto. Tá tomando muito tiro. Tá tomando muito tiro. E agora? Tô igual... Eita, que é tanto cara caindo num paraquedas. Alguém me... Alguém me palpa disso. Acabou as balas, viado. E agora? Cadê tu? Vem pra mim, vem pra mim, pô. Vem pra mim. Eu vou pro meio do coisa, viado. Não tá aparecendo. Aí. Um minuto não, viado. É um segundo, porra. Não sabe contar não, desgraça. Não sabe contar. E agora? Achei um SQR. Ai, tem um cara... Olha que arma bugadona. Qual é a bola de SQR? Esses caras já levaram tudo. Ah, não, velho. Eu preciso de bala. Eu tô sem bala, velho. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô de 12. Eu vou me matar, viado. Vou me matar. Vou jogar uma granada aqui no meu pezinho. Eita, porra. Cadê a granada? Next, next. Também não sabe contar não. Aí. Tomei de novo. Mano, a gente é muito lixo, velho. Como é que eu sei que eu tô ganhando, pô? Qual é o time que tá ganhando? Qual é o time que tá ganhando? Como que nós vem que tá em último? São três times, é? É, nós tá em último. Véi, eu queria saber por que esse jogo tá travando aqui pra mim, velho. Ai, eu tô no gás, caralho. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho, eu sou um gênio, velho. Olha, eu vou morrer antes de sair do chão, velho. Morri não, morri não. Morri não, porque eu sou o gênio. Eu vou pegar o iDrop aqui, que eu sou o cara do meu. Ai, tá caindo um cara. Caralho, o amigo atirou no cara, velho. Ai, ai, socorro, socorro. Ai, ai. Matei o cara e caí, velho. Desgraça, mas não dá pra jogar assim, não, velho. Safe me, safe me, safe me. Safe me, safe me. Safe me. Safe me, safe me. Safe me. Seguro-me, seguro-me, seguro-me. E o fronte, e o fronte, caralho. Arromado, brujo-chusque. Ei, safe me, porra. E o fronte, man. E o cego. E o cego, fera da puta. Up, 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 up. O cara, eu tenho que jogar esse... O cara, eu tenho que jogar esse... Eu tenho que jogar esse... O infante, o infante. Eu tenho que jogar esse... Safe me, safe me, safe me. Mano, eu não sei. Eu tô perdido. Eu tô perdido no jogo. Olha o cara sentado. Olha os caras sentados, cara. O infante. E o cego, porra. O estucar tá andando... O infante, seu bagado. O infante, parquets. Arrombado, brujo-chusque. Não vejo ninguém, não vejo ninguém, não vejo ninguém. Safe me, safe me, safe me. Lá no final da montanha. Aqui, ó, onde você faz o atacar, hein. Perfinex. Não vi, nem vi. Não sou, mano. Atrás da pedra, atrás da pedra, porra. Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Onde é que eu vejo que eu matei alguém, velho? Eu não mato ninguém nessa desgraça, rapaz. Meu, eu peguei uma... Como é o nome dela? VSS, que é um lixo, viu? Oi, the car. Eita, matei o cara sem querer, viado. Do meu próprio time. Foi mal, foi mal, meu parceiro. O Nexon é teu amiguinho. Tem um cara aí, pô, na tuas costas, Marcelinho. Porra, Marcelinho, na tuas costas, Marcelinho. Safe me, caralho. Vem pra cá, vem pra cá, pô. Vem pra cá, pô. É Nexon FPS. Pesquisa lá no YouTube. Pesquisa lá no YouTube. Nexon FPS. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô no R-Tex. Eu tô no meio do R-ZN e meu life. Sai, Nexon. Meu Deus, é muito mongo, velho. Esse Nexon corno me matou, queimarro. Foi sem querer, viado. É que tem YouTube, vai lá, pô. Se inscreve no canal dele lá. Caralho, velho. Eu matei um. Que desgraça, velho.